...deus, até quem não tem temor de Deus, até quem não é crente, quando você sai na rua, você tem tantas coisas que causam repulso em nós. É todo tipo de casais na rua, é filhos que não respeitam mais os pais, são pessoas que não tem mais respeito comum em piedade. Quando eu saio na rua hoje, não tenho nem liberdade mais, os comércio não tem liberdade de trabalhar, as pessoas estão presas em casa e os meus veitores estão livres em verter os valores. Não há amor, não há compaixão, isso são os sinais dos simples tempos, mas o que é que é a palavra de Deus? Ela quer nos ensinar, nesta noite, é que ainda há uma esperança. Mas essa esperança, ela só existe para aqueles que estão na casa de Deus. Deus! Deus! Ele é o desnpasso! Ele é o desnpasso! Graças a Deus.